Periferia Voz da 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 periferia Não vem com essa coitadinho Ele mora na periferia E nem por isso gosto de porcaria A periferia Fala Come Veste E se diverte E no congresso Com nossa grana se divertem Voz da periferia 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 Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Periferia diversa sim Se não conhece, atravessa a conversa Sem controvérsia, contesta Contradindo estereótipo infeliz O que minha cor te diz? Na minha oralidade Eu mostro pluralidade De onde vem essa verdade? Tão prontamente colocada A visão interior de parda Ele filha com giz E pra que eu cor giz? Voz da periferia 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 Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Entre becos, ruas e bielas Eu vim da favela Tchau, tchau Tchau